Olá, meninas! Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai fazer a rotina da noite com as nossas bebelas com o Loco. Bom, gente, a gente vai começar primeiro deixando elas brincando, bom? Então, gente, a neném está aqui também para ver vocês e também fazer o vídeo com a gente. E o brincadinho da Alice? Pega aí na bolsa. Então, gente, a minha filha, que está de chupe e está roxa, está com a Estela, dos Angry Birds. Estela. Gente, ela é muito fofa e eu comprei na minha viagem. Essa daqui é de Deus? Isso. Gente, ela também tem mais alguns que estão guardados na bolsa e ela só fica com esse agora porque ela é guardada do todo. Então, vamos. Mãe, não me põe. Mãe, não me põe. Mãe, não me põe. Mãe, mãe, tira uma chupeta. Tá bom. Tchau, 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 tchau. Vem cá. Alice! Vamos brincar? Eu tenho a minha Estela aqui. Vamos, vamos. Então tá. Então vamos. Vem, vamos brincar. Estela, Estela. O que foi, menino? Vem, vamos lá no shopping tomar um milkshake. Ah, vamos. Vamos sim, vamos, vamos. Vamos. Oi, Pony. Oi. Tudo bem? Ah, sim, tá tudo bem. Ah, então vamos lá tomar logo. A gente já está demorando. Então vamos lá. Ai, boa. E a madrugue para o meu desenho. Ai, que delícia. Ai, ai. Tá bom, Alice. Eu estou com fome. Alice, eu estou com fome. Mãe. Mãe. Ai, que foi, menina? Nós estamos com fome. Vocês estão com fome? Sim. Então tá bom. A gente vai preparar as comidas. Bom, menina, que a gente vai preparar para vocês. Bom, vocês chamariam por pratinho. Pratinho. Rolinho. Suquinho. Mas vamos ficar mascadinho. Tchau. Tão muito de... Mentira. Forminhas. E... Ué. Sumiu. Gente, não acredito. Ah. Já sumiu? Gente, acho que tá na bolsa dela. Peraí, Samira, eu não sou mais um negócio. Não. Gente, mãe, vai gravando aí, Samira, enquanto eu vou lá em cima buscar aqui, não tá na minha boca. O que que tem aí, Samira? Uma maçã. E o que mais? Mostra tudo. Uma maçã. Outra maçã. Outra maçã. Laranja? Laranja. Ah, muito bem. Hum, o que que você faz com essa massinha? Fazer vegetais. Ah, fazer vegetais? Pra dar pro neném? Não, pra mim é... Essa aqui. Quem que é essa daí? Isso. Como? Alice. Alice? E esse é o nenenzinho. E esse é o nenenzinho. E esse é o nenenzinho. Ah, entendi. E esse é o nenenzinho. Colher. Colher. Desse. Hum, cenoura. Maçãzinha. 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 Boboleta. Boboleta. Colherzinha. Colherzinha. Esse. É o rolinho. O rolinho. Agora... Esse daqui é a caixa desse. Ah, entendi. Pra guardar as massinhas, né? Eu vou tirar aqui, ó. Vou tirar. Tirar. Deixa eu gravar. E aí, Samira? Você vai fazer o papá? Vou. Vai, Samira. Vamos fazer a papinha agora pro neném, então? Vou. Hum, deixa a mamãe tentar te ajudar, já que a Sofia sumiu, né? Tô mamãe fazer pra você. Não, cadê o meu patinho? Eu não sei. Cadê, filha? Hum, vamos lá. Vai, Samira. Olha, a Sofia voltou. Vamos, Sofia. Gente, eu tenho uma péssima notícia. Não achei. O que você não achou? Minha massinha. Sua massinha? Como assim? Gente, eu procurei. Eu procurei no meu mamãe. Ah, eu sei onde tá. Em cima do micro-ondas. Ah, gente, então vou lá. Tá bom. E o meu? A Sui, ó. É essa. Não, é o meu patinho. E o pratinho dela, Sofia? Tá aí na bolsa. Na bolsa, olha lá. Na bolsa dela. E encontrei a escondidinha e a fujona. Gente, mãe. Eu acho que esses são da Samira. Então tá bom. Então vamos ver com ela aí. O patinho? Isso. Então essa daqui é a minha, tá, gente? Nossa, gente, tá duradouro. Você fez assim, ó. Então, gente, eu vou fazer a maçã verde. Tá? Depois eu vou fazer a cenourinha e a naranjinha. Essa varinha, mãe. Mãe, eu vou fazer com essa massinha aqui, ó. Tá? Mas essa é minha. É minha, mãe. Faz com essa daqui, ó. E é a minha outra, mãe. E aquela dele, né? Porque ela sabe que essa daqui é minha. Ó. Gente. Hum. Hum. Guarda essa daí, então, Fih. Ó, gente. Não amasse muito, gente. Deixa só um pouquinho amassada e faz, tá? Porque não pode ser muito lisinha. Ela precisa ser um pouquinho alta. Mas não pode ser tão alta, né, gente? De caixa. Ah, gente. E eu vou comprar o refil. O caixa. Tá? Vou comprar o refil. Tem várias massinhas. E, gente, eu quero muito, muito mesmo a forminha de peixinho. Gente, eu achei tão, mas tão mesmo fofo. Olha. Gente, eu adorei. Muito fofinho. Gente. E eu quero uma massinha roxa. Hum. Hum. Gente, coloque aqui nos comentários se vocês gostam de peixe, porque eu não gosto. Gente, eu não gosto de peixe. Não gosto. Gente, olha aqui. Não gosto de peixe. Gente. Só gosto de peixe de comida japonês. Ah. Só gosto. Que é mais gostosinho. E assadinho. Mas é gostoso. Só gosto. E mais nada. Ai, gente. E mais nada. Então, corta, gente. Gente, agora eu vou fazer mais uma. Porque como a... A de maçã, ela tem um pouquinho mais, então eu faço mais umas duas vezes. Eu não faço tanta. Ou ela não como. Gente, ela ficou três dias dormindo. De tão cansada que ela tava. Porque antes de ontem, de ontem... Olha, gente. O macarrão. Meio que assim... É... Meio que a gente fez vários trabalhos. A gente teve que sair. Eu pegava ela no colo bastante vezes. E ela cansou. Nossa, gente. Ela dormiu muito, muito, muito. Três dias. Só hoje ela acordou e eu consegui ficar com. Ainda é duro. Acho que já tá bom, já. Tá? Mãe, amor. Como é que você faz? E a gente tem que fazer o outro. Ai, gente. Também coloca aqui nos comentários qual é a sua cor preferida, tá? Olha aqui, gente. Macarrão. Aqui, ó. Aqui. Aqui, ó. Olha o macarrão. Oi, gente. Vocês estão aí embaixo? Olha o macarrão. Minha mão que sempre mostra. Minha mão tá... Deixa. Não mexe. Não pode pegar. Não pode pegar. Não, que eu vou virar, mãe. Não, Samira. E aí, ó. Pronto. Aí, elas já viram, já. Pronto. Pode soltar agora. Gente, acho que não vou fazer a alergia, não. Vou fazer a cenourinha, tá? Gente, eu preciso ir rapidinho, porque a cenourinha aí tá no gris. Ela não gris. Pronto, Samira. Agora pega a neném pra você dar papá pra ela. Pega. Aí, o seu papai. Gente, o meu não tá pronto. Oi, mamãe. Estou com fome. Tá bom. Comida, por favor. Suquinha. Ó, gente. Suquinha de laranja. Que delícia. Que delícia, a laranja. A bola de comer. Ô, mãe, ela tá desligada. Tá desligada. Tá desligada. Olá. Olá. Comida, por favor. Mamãe, eu não gosto de comer. Eu não gosto de comer, nem tada. Você não tá, né? Come, filha. Hora de brincar. Não. Não? Me abraça, por favor. Não, nem de comer. Come, filha. Ainda não quer. Vai. Vai, filha. Começa. Vai, vai, vai. Eu acho que ela não quer suquinho. Vai lá ver. Quer cocô? Ai, ai, ai. Acareu? Tá bom. Mamãe. 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 Eu não posso comer, nem tada. Olha, gente, cocô, mais lindo. Cocô, mais lindo. Cocô, mais, cocô. Ai, gente, eu tô tentando sentar. Não, minha peraça, por favor. Não. Ai, gente, eu tô tentando sentar. Colocar alguma coisa. Ai, eu não sei. Ah, vamos aqui. Pronto. Justiça. Então, vamos lá. Deixa eu ver se ela tem. Ai. Tá. Tá. Pronto. Mamãe. Vai ter mais um. Vamos lá. Comida por sua mãe. Combraria. Eu não posso comer. Tem nada. Gente, ela tá comendo. É um milagre. E ela nunca me pediu isso. E comeu desse jeito. Ai. Que gosto. Tem que tomar mais. Gente, ela tá comendo. Ela vai tomar. Comendo. Gente, que milagre. Tchau, 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 filho. Ela falou tchau, tchau. Oi? Vamos fazer mais um pra ela. Mais um. Mãe, vamos fazer mais um pra ela. Tudo no meu vizinho. Porque ela tá com fome mesmo. Mãe. Parabéns. Gente, ela não quer mais. Mãe. Eu sabia que ela estaria todinha cheia. Sabia que ela não ia aguentar mais. Mas vocês viram, gente. Ela comeu. Gente, ela comeu pra valer. Eu fiz caquinha. Vamos guardar as maçãs. Vamos guardar as maçãs. Cadê? Tá aqui. Mas ficou preso. Vamos lá. Um, três, hein? Um, dois, três, quatro, cinco. Oi. Tá tudo bem errado, gente. Vai comendo tão rápido que ficou tudo bem errado. Pronto, saiu tudo. Gente, olha o por aqui. É que eu aprendi. Não pode sair do dado. E olha, gente. Ele esticou quando... Gente, quando sai da boca dela, ele estica. Porque vai fazendo uma mastagem. Então vamos lá colocar a feldinha rapidinho. Olha aqui. Olha aqui na casa. Gente, ela já tá dormindo, então eu não gosto. E aí, gente, a minha mãe esqueceu disso. Ela vai dar uma olhada no nosso canal pra ver se tá lá o vídeo a gente abrindo ela. Porque, gente, foi uma gritaria. E minha mãe me enganou, gente. Tá bom? É só. É muito legal. Aí você passa aqui no canto. Então... Então também olhem aí no nosso canal. Ah, tá bom. Deixa ela sem, só de fraldinha, Fim. Gente, depois eu guardo a massinha. Porque, gente, olha. Quando ela viu passando a Peppa. Ela já quis. Gente, ela já quis na hora. Ela já quis pegar. Então é o que eu tô dizendo. Ela queria já pegar. Ah! Então, gente, agora eu vou deixar ela assistir no Peppa. Tá? E depois eu vou colocar ela pra dormir. Então, gente, foi. Espero que vocês tenham gostado. Clique aí em gostei. Se inscreva no canal aqui embaixo. E se inscreva também pra... Se vocês quiserem mais vídeos com as outras Bíblia Lives ou com essas, tá? Tá? Um beijo e... Tchau, tchau! 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 O que é isso?